E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Catóxica, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de GTA 5 Online. E galera, o método que eu vou trazer pra vocês hoje é o método que praticamente em dois dias você vai conseguir comprar o Submarino que é o Cossatica pra você poder fazer o Caio Périco, beleza? Eu vou trazer um método pra vocês que é bem simples e bem fácil de você ganhar dinheiro. Você não vai ganhar muita grana, mas é rápido pra você ganhar e se você jogar por umas 2, 3 horas você vai ver que você vai ganhar muito dinheiro, beleza? Beleza? Espero que você goste, bora lá. Esse vídeo é basicamente, galera, pra iniciante, pra você que tá iniciando, entendeu? Pra você que tá iniciando, esse método é muito bom. Então, trocando a minha tela. Bom, galera, o que você vai fazer aqui? Quando você tá no jogo, você vai vir aqui pra essa localização que eu estou, tá vendo? Eu estou nessa localização aqui. Esse aqui é um ponto que você vai precisar vir toda hora aqui, beleza? Esse pontinho que vocês estão vendo? O mapa tá aqui, é só você subir um pouquinho pra cima e vir até aqui. Chegou aqui, galera, você vai apertar o Start, vir de Telad, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, vai vir aqui em Missões, vai procurar limpando a zona, ó. Aqui, ó, limpando a zona, tá vendo? O problema aqui, galera, é que esse serviço é disponível a partir do level 45. Mas, rapidinho, você chega no level 45, aí você pode fazer. E se você... Outra dica, se você não tiver esse serviço desbroqueado, você pede pra um amigo seu entrar com você, ele chama o serviço e você entra com ele. E aí vai liberar pra você, beleza? Então, feito isso, bora lá. Entrar aqui no serviço, limpar na zona. E agora a gente vai pro método que vocês vão ver, que dá muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E é rápido pra fazer, viu? Aqui você vai colocar dificuldade difícil, confirma definições, você não vai precisar de nenhuma arma. Entra no serviço. Arma, a gente não precisa, galera. Eu vou fazer duas vezes pra você ver. O tempo que você iniciar o serviço é 9 horas da noite. Ó, nessa localização aqui, o helicóptero pode pousar nessa região, galera. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai abrir o celular, puxar o celular, vir aqui em Contatos e ligar pra MeroEder. Ó, você vai ligar pra MeroEder. Esperar atender. É bem simples esse método, vocês vão ver que é bem de boa mesmo, viu? Chegou aqui na MeroEder, você vai contratar com o carona de helicóptero, entendeu? Aqui que você vai pagar mil dólar. É baratinho, mil dólar é baratinho. Vai pagar mil conto. E vai esperar o cara do helicóptero pousar aqui. Ó, o cara tá vindo. Não sei onde ele tá. Ó, tá vindo ali, ó. Tá vendo? A gente vai esperar ele pousar aqui. Bom, galera, ele tá pousando. Assim que ele pousar, o que você vai fazer? Pegar uma pistola, qualquer arma que você tiver, e atirar na cabeça do cara, ó. Ó, pronto. Agora o que você vai fazer é pegar o helicóptero. Vamos pegar o helicóptero aqui e vamos até... E vamos até o resgate da Ana, né? Galera, o resgate da Ana está aqui, ó. Aqui. Eu não vou dar corte no vídeo, só vou acelerar o vídeo pra andar rápido, beleza? Vou acelerar, mas não vou dar corte no vídeo. Então vamos lá. Chegando aqui, o que você vai fazer? Bem simples. É só pousar aqui em cima desse prédio, ó. Onde tem esse lugar quebrado, onde tá a bolinha azul, que é a Ana. Você só vai chegar aqui e pousar aqui em cima, ó. Esse serviço, galera, você não vai precisar dar um tiro, ó. Tá vendo? É só pousar aqui em cima, ó. E esperar que ela vai vir até você e vai entrar no helicóptero, ó. Veja. Ela vai entrar no helicóptero. E aí, o que você vai fazer? Leva ela até a casa do madraza. Deve ver que a gente não dá um tiro, galera. E você pode repetir quanta vez você quiser. Agora é só você vir até aqui a bolinha amarela, ó. A casa do madraza e entregar ela, beleza? Vamos voltar lá de novo. Partiu. Bora lá. Bom, galera. Cheguei aqui. Aqui, basicamente, é só você pousar em cima dessa bolinha azul. Azul não, amarela. E concluímos a missão, galera. Concluímos a missão. Você vai ver quanto que a gente vai ganhar. 10.350. Ganho 10.350. Ganho mais 1.800 e pouco de RP. E agora, galera, basicamente, é só a gente repetir o serviço de novo. Tá vendo? Ganhamos lá. E aqui, galera, é só você sair do modo livre. E a gente vai repetir o serviço de novo. Isso aqui, galera. Você pode ficar repetindo quantas vezes você quiser. Beleza? Carregou a sessão, galera. O que a gente vai fazer aqui é bem simples. A gente vai pegar uma moto. Show. Vou chamar aqui uma moto pra cá. Pegar minha moto aqui. E a gente, galera, vai voltar lá pra aquele local que a gente tava da primeira vez. Sempre que você fazer o serviço que você quiser repetir, você volta pra lá. Porque você tem que estar num local onde o helicóptero pode pousar, entendeu? Se você não tiver uma moto pra você voltar pra lá, você pega um carro de rua. Vou pegar minha moto aqui, que tá pertinho. Porque aqui na rua o helicóptero não pode. Então você não pode fazer o serviço daqui de novo. Então a gente precisa ir pra lá. O local é bem aqui, ó. Onde eu estava naquela hora. É só você subir essa rua aqui, ó. Rapidinho. Vou subir a rua. Rampar aqui, galera. Ele já era, ó. Pronto. Chegamos aqui, ó. E aqui você pode entrar no serviço de novo, ó. Você pode entrar no serviço de novo, ó. Você vai apertar Start. Digite online de serviço. Jogar serviços criado pela Rockstar. Vai vir em missões. Limpando a zona. Você vem aqui limpando a zona. E pode entrar e fazer de novo, galera. Isso aqui você pode fazer quantas vezes você quiser. Isso aqui você vai fazer 10 vezes, 20 vezes. Aqui você coloca dificuldade difícil. Confirma as definições. Aperta pra jogar. E vamos fazer o mesmo processo. Ligar pro helicóptero. Ir lá e pegar a Ana e trazer pra cá de novo. Tá vendo? Carregou o serviço de novo, mais uma vez. Vamos ligar na Meruette. Isso, galera. Quando tá em dobro, você ganha muito dinheiro. É porque eu tô fazendo, ó. Ó lá. Carona de helicóptero. Vamos pedir de novo. E vamos lá de novo, galera. E vamos fazer o mesmo processo. Ir lá e resgatar a Ana. Trazer ela pra cá. E ganhar mais 10 mil. Você vai fazer esse processo de tanta vez que você quiser, cara. Bom, chegou a nossa carona. A gente mata o carinha de novo. Dá um pé teléco nele. Pega o helicóptero de novo. E vamos até aqui, galera. Vamos até o pontinho azul. Aqui, onde eu mostrei pra você naquela hora. Vou até marcar dessa vez. Bom, galera. Agora eu vou dar um corte. Assim que eu chegar lá e volto com vocês, beleza? Senão o vídeo vai ficar longo. Bom, galera. Estou chegando aqui. Vou pousar o helicóptero. E fazer o mesmo processo. Vim aqui em cima. Pousar o helicóptero. Aqui, ó. Pousar o helicóptero. Isso já era, hein? Esperar a Ana vir. Vai subir aqui. A gente resgata ela. E vai embora. E leva até a casa do madraso de novo. Espera ela entrar. E pronto. Já podemos ir embora. Não gastemos uma bala. Não gastemos nada. Pronto. Vamos ir até lá. Já volto. Bom, galera. Voltei aqui. Eita, vou bater o helicóptero. Voltei aqui, cara. Vamos entregar de novo mais uma vez. Pronto. Entregamos mais uma vez. Quase que eu destruí o helicóptero ali na chegada. Olha lá. Mais 10.350. Mais um R.P. Que a gente vai ganhar, ó. Mais 1.850 de R.P. Então, essa é uma forma de você ganhar dinheiro e subir o level. Então, galera. Se gostou do vídeo, cara. Deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não esquece de escrever. Eu sempre trago dica tentando ajudar vocês que está iniciando. Que está tentando ganhar dinheiro. Você sabe que a forma que dá mais dinheiro aqui no GTA. Eu caio perico. Você pode fazer solo, mas para isso você precisa comprar o submarino. E essa é uma forma de você juntar dinheiro e conseguir comprar o submarino. Beleza? Espero ter ajudado. Deixa nos comentários o que você achou. E não esquece de deixar aquele likezão. Beleza? Até a próxima. Falou.